E aí pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer uma informação aí pra vocês, muito útil, ultimamente teve muito chororô aí, muito mimimi, referente às ações adotadas pela Gameloft de banir os jogadores que utilizam o arquivo JSON pra colocar 45, 60 FPS, isso causou uma revolta aí, quem acompanha as comunidades, legião Gameloft, até mesmo a página, tinha muito BR revoltado, xingando, mas isso faz parte dos planos da Gameloft, porque assim, na atualização 2.0, atualização 10, que tá pra sair, a previsão é de que saia, geralmente, que saia ainda esse mês, geralmente a Gameloft lança atualização na última quinta-feira do mês, e primeiro sai pra iOS e depois sai pro Android, no dia seguinte, mas tardar 10 horas da manhã já tá sendo liberado pros demais dispositivos. Então assim, nessa nova atualização, eu já tinha falado isso na atualização 1.9 lá atrás, se você voltar meus vídeos, você verá que eu falei isso, e muita gente agora tá trazendo como novidade, mas na verdade eles já tinham falado como eles iam proceder, entendeu? Então assim, a dica que eu deixo pra vocês, galera, sejam mais antenados aí, prestem mais atenção nos vídeos, eu fiz vídeos sobre isso há três meses atrás, entendeu? Então quando a Gameloft veio com a ideia de ban, pra mim não foi nenhuma novidade, entendeu? E vocês ficaram, meu, não sei o que fazer, o que vai ser agora, eu não fiquei assim porque eu já sabia, é tanto que se você vê o vídeo que eu lancei ontem, eu já falava disso, que eles estavam trabalhando numa ferramenta. Então assim, essa ferramenta agora tá confirmada, como vocês podem ver na tela aí, vocês poderão alterar a escala de renderização, o limite de FPS, tirando do padrão de 30 e colocando até no talo, que é 60, mas isso vai depender do seu hardware, e também o GFX, a qualidade dos efeitos, você vai poder, vai ter vários presets aí, você vai poder escolher da forma que vai rodar melhor pra você. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, baniram a forma aí legal, entendeu? De modificar o jogo, isso eu entendo perfeitamente, você faz um jogo, você não quer terceiros colocando a mão, aí eu falava, é, mas isso daí era pra, sei lá, no começo, tá, mas era outra equipe. Essa equipe, vocês têm que entender que não tem o mesmo pensamento da equipe anterior. A equipe anterior era uma equipe imatura, então o Modern Combat agora tá entrando nos eixos, entendeu? E todo FPS pra Android geralmente já tem essa configuração, então eles estão seguindo a tendência aí, eles estão organizando, tenha calma. Então assim, é, o que você vai poder fazer agora? Você vai ter os presets aí de GFX, colocar a qualidade desejada, FPS limite, escala de render, e tudo isso nativamente, sem nenhum trâmite. Você não vai precisar burlar sistema nenhum, instalar nada, isso já vai vir no Modern Combat 5. Lá nas configurações, entendeu? Você vai lá no áudio GFX e vai configurar da forma que você desejar, da forma que o seu sistema é suportar, né? O limite do seu hardware, então, levem isso em consideração. Falar, ah, mas meu Moto E, eu não consigo colocar 60 FPS, cara, deve ser porque o seu não segura 60 FPS. Ah, mas eu usava arquivo, beleza. Se eu usava arquivo, mas mesmo assim o arquivo travava, aposta e ganho. Porque tem muita gente que ficava perguntando, ah, mas tem um arquivo de Beltrano, Ciclano, que trava. Não é que trava, que o seu, sabe, o seu sistema, o seu celular ali já não tá aguentando mais, entendeu? Já tá de muletinha, entendeu? Então assim, galera, atualização 10 ou 2.0, eu não sei como eles vão intitular essa atualização. E eu, na sequência, já vou lançar aí um vídeo falando de todas as novidades que eu tenho aqui guardado comigo. Tava guardadinho, ia fazer um vídeo e não deu tempo porque começou o campeonato aí com CPT, etc. A gente começou a esquematizar e eu fui dando atenção pra isso e fui deixando de lado. Mas agora, como já a Gameloft já vazou um pouco das informações, eu acho prudente eu estar fazendo o vídeo. Então fica antenado aqui no canal, que na sequência sai um vídeo bem bacana. E eu espero que vocês tenham entendido essa ferramenta, beleza? Você não vai precisar de root, você não vai precisar de nada. Você só vai ter que configurar dentro do jogo mesmo. Então é isso, galera. Eu já conto aí com o like de todo mundo, precisa nem falar. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e tamo junto. No mais é isso, valeu, falou, fui, pê, ou... Tchau. Tchau. Obrigado.